Qual a sua pedida? SUV, sedã, hatch ou picape? Seja lá qual for, o modelo ideal para você, aqui na TK Renault. Para a cidade o modelo ideal para você é o SUV dos compactos Quid Zen. Ele é super econômico, bem completo e de série já vem com 4 airbags. Aqui na TK Renault ele parte de R$ 63.590. Quer um modelo maior? Sandero S Edition, carro ótimo para trabalho a partir de R$ 79,990. Se a sua pedida é um SUV, a TK tem também. Duster Zen 2023, modelo com maior porta-malas da categoria com 475 litros e opções de motor 1.6 e 1.3 turbo a partir de R$ 100.990. E quem aparece por aqui também é o novo Renault Captur de R$ 149,00 por R$ 144,990. E você tem bônus de até R$ 10.000,00 no seu semi-novo. Mas corre, porque são as últimas unidades. E fechando o negócio, todas as ofertas com emplacamento, tapete e película de cortesia. E aí, tá esperando o que para sair de carro zero quilômetro daqui? Que você sabe, né? Oferta de verdade? Só a TK faz. Quer ter mais liberdade no seu dia a dia? Chegou a hora de você tirar a sua ronda zero quilômetro aqui na Canopo Samambaia. Inaugurada recentemente na QS401, a Canopo Samambaia tem a condição especial que você precisa para sair de moto zero quilômetro. Quer ver só? Esse mês tem promoção especial para o dia do cliente. Se você quer a queridinha do Brasil, CG 160 Fan de R$ 16.990 por R$ 16.590. E você ainda ganha o emplacamento e o capacete grátis. Se quiser parcelar, você paga a entrada mais 48 vezes de R$ 499,00 pelo banco Honda. Além da CG, temos a NXR 160 Bros. A moto preparada para te levar em qualquer lugar. E na modalidade consórcio, ela pode ser sua com parcela a partir de R$ 10,89,00 ao dia. Com frete e emplacamento incluso, para você não se preocupar com mais nada. O lugar para você fazer isso é aqui na Canopo Samambaia, da QS401, conjunto G, em frente ao supermercado da Tico. Venha realizar o seu sonho. Vem para a Canopo Ronda! Senhoras e senhores, bem-vindos ao Grupo RCK. Aqui na RCK Auto Center, você encontra uma variedade de pneus, entre marcas e modelos. E todo tipo de serviço para o seu carro. Somos especializados na prevenção e na busca por problemas no seu veículo. Caso o seu carro precise de um check-up e manutenção, a Auto Center RCK é o local ideal. Alinhamento mais balanceamento a partir de R$ 39,90. Troca de óleo mais filtro a partir de R$ 99,90. Pneus aro 13, R$ 259,90 à vista. Olá, meu nome é Clíster Indutra, sou um dos fundadores aí do Grupo RCK, da RCK Pneus. Trabalhamos com todas as linhas de pneus aí, nacionais, importados e remote. Lembrando aí que cobrimos qualquer orçamento aí dentro de Brasília e em torno de Goiás, nas marcas que nós trabalhamos. Venha conferir. Venha fazer parte do Grupo RCK. Fale conosco através dos telefones na sua tela ou acesse o site rckpneus.com.br. RCK Pneus. Você comprou um carro financiado nos últimos meses, nos últimos anos e acha que as parcelas estão altas demais? É hora de conhecer a Economy Assessoria, uma empresa super séria, com credibilidade e atuação em todo o território nacional. Agora a gente vai mostrar um caso prático que acontece com a maioria dos brasileiros. A pessoa compra um carro, na empolgação, às vezes não faz tantos cálculos e no final do prazo acaba pagando por outro muito mais caro, até com o dobro do preço, né Tiagão? É isso mesmo, Cleiton. Se você possui um financiamento de automóvel com parcelas em dia ou em atraso, nos procure, porque nós vamos te ajudar a economizar e a pagar por um valor mais justo. A Economy Assessoria é a única que garante a quitação, prazo de quitação em contrato, Cleiton. Ou seja, você já sai da nossa empresa, do nosso escritório, sabendo quando você vai ter o seu veículo quitado e quanto que você vai pagar a partir de então. Por isso a gente sempre diz, não passe aperto, passe na melhor, passe na Economy. É isso aí. A seleção de ofertas do Grupo TK já está em campo. Os gerentes convocaram as melhores condições do ano pra você comprar o seu carro zero quilômetro e correr pro abraço. Olha essa escalação. Super bônus na avaliação do seu usado, entrada facilitada no cartão de crédito e vários modelos à pronta entrega. Pra ficar melhor ainda, o Grupo TK ainda cobre qualquer oferta da concorrência. Os consultores de vendas diretas também estão preparados com descontos e isenções imperdíveis para frotista, CNPJ, produtor rural, motorista de aplicativo e também taxistas. Aproveite essa oportunidade e marque um golaço. Afinal, a regra é clara. Oferta de verdade, só a TK faz. Ei, quer deixar a manutenção do seu carro em dia? Hoje eu estou aqui com uma novidade para te ajudar a economizar e ainda concorrer a prêmios. É isso mesmo, no serviço premiado Chevrolet tem ofertas imperdíveis como troca de óleo a partir de 3x de R$ 49,90 sem juros. E você ainda pode ganhar prêmios todo dia. Olha só. Manutenção em dia, ofertas e muitos prêmios no seu caminho. E aí, o que está rolando de novo? Chegou o serviço premiado Chevrolet. A cada R$ 250,00 em serviços, você gira a roleta da sorte e pode ganhar prêmios todo dia. R$ 1,5 milhão em prêmios. E no final, você ainda concorre a um Chevrolet Onix zero quilômetro. Uau! E aí, vai deixar a sorte passar? Corre que é por tempo limitado. Agende seu serviço em www.chevrolet.com.br E participe! Vale a pena cuidar do seu carro com a Chevrolet. O agendamento é prático e rápido. Para você aproveitar os preços especiais com muito mais facilidade, acesse agora chevrolet.com.br Busque por ofertas de serviços e venha cuidar do seu carro em uma oficina com profissionais especializados e com a garantia e qualidade Chevrolet. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Vire a chave da sua independência financeira com Artes Baio-Hungria. São mais de 30 produtos para você revender e se tornar um empreendedor de sucesso. Falando de carros, a grande novidade são os cheirinhos com 4 fragrâncias exclusivas. Comprando a caixa com 50 unidades, cada cheirinho sai por apenas R$ 4,99. Uma ótima oportunidade para vendedores independentes e também lojistas. Ainda tem shampoo, lava-seco, produto para higienização interna, hidratante para couro e plástico e muito mais, para você conseguir até 100% de lucro. E família, outra sacada muito legal é fazer os nossos cursos profissionalizantes. Temos cursos tanto 100% presencial quanto 100% online, para você alcançar aí a sua independência financeira e você se tornar o seu próprio patrão. Quer saber mais? Entre no nosso site www.com.vc Quer ir além? Seja um franqueado Artes Baio-Hungria e monte o seu próprio centro de estética automotiva com todo o suporte e treinamento dos maiores especialistas de Brasília. Artes Baio-Hungria, a arte de fazer bem feito. Com mais de 10 anos de estrada, quando o assunto é cuidado do seu carro, não tem conversa. A Landtech é o lugar. Com um amplo espaço e duas unidades para te atender como você merece, a Landtech é especializada em carros-prêmio. E pensando no seu bolso, você tem três pacotes personalizados de revisão disponíveis aqui na oficina. O pacote Silver, para uma manutenção básica com itens essenciais. O pacote Platinum, com mais equipamentos verificados. E o Diamond, que é o pacote mais completo, cuidando de todo o seu veículo. Assim, você decide a melhor opção para você e para o seu carro. Cuidar do seu carro é a rotina principal aqui da Landtech, mas ajudar as pessoas também é prioridade. E esse mês a Landtech dará 5% de desconto para quem participar da campanha do Agasalho. Doando qualquer peça, você tem direito ao desconto. Deixe seu carro na mão de quem entende do assunto e, de quebra, ajude quem precisa. Landtech, onde a aventura e a solidariedade começam. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL